Estamos aqui no jogo de slime, aqui diz como slime vai ficar gigantes, 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 ó, se liga, ó, imagina a dor de barriga que isso aqui vai causar, ô gigantes, daqui a 15 segundos eu vou ganhar um presente, não, me deixa em paz, nick office, tem um coleguinha aqui que spamou um nick aqui, tipo assim, só pelo fato de eu ser menor dele, que ele eu nunca vou conseguir ultrapassar, é isso né, rodar, tiro, eu tenho um giro grátis aqui, 25Q, fechar, nossa, pera aí, pera, pera, rápido, 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 vamos pegar esse carinha, rápido, 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 enquanto ele não é tão grande quanto eu, vamos pegar ele aqui, ó, vai, vamos pegar ele, ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver, chegar aí, chegar aí, Hadouken, já era, é a Ninha, é a Ninha, é a Ninha, Nick office, gente, sem ressentimento, Ha, 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 ha Ainda tem alguma coisa Quem é aquela pessoa que tá ali? Caramba, hein? Ah, 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 ah Parece uma auto, velho Ah, 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 ah Olá, é você Vem aqui Tô no canto aqui, Nick Então, é um dos quatro cantos Hadouken Pego 35k Uma vez eu fiz uma live que os inscritos Deram poder pro streamer E ele se tornou o maior do server Muito roubado, mas era aquele lá De minhoca, sabe? De minhoquinha Que você vai fechando, você vai criando um rastro E aí você vai fechando Opa, é o Nick Nick, esqueci a panela do fogo Não, Nick, não, Nick, não, Nick, não, Nick Não, não Ah, véi Ai, meu Deus Senhor da glória Vingança Mate pro Tem que pagar, né? 400 Não, 19 Robux Pra poder matar você Reviver Tem que pagar quanto? Ah, não, que aí? Respawn Bugou? Bolas, cara Bolas, cara O jogo deu uma negociada aqui Ah, mano, aí vai ser difícil agora Dá um desânimo começar de novo Não, tem alguém que me matar aqui já Não posso nem reclamar, né? Porque eu bati nele Rebentei ele Filha da mãe Respawn A vingança nunca é plena Mata a alma Ah, então nem aí também não Vamos lá Diário O que que eu tenho de diário aqui? Resgatar, resgatar Opa, ganhei mais 5 giros Rodar Giro Vai, vai 2K 25 Vai jogo Vai jogo 25 Vai jogo Vai jogo Acabou Ah, não Não Deixa eu Deixa eu Ah, mano Não Ah, Nika Eu consegui o giro ali Poxa vida Ah, não Ai, o Nika poupou minha vida Obrigado, Nika Nika poupou minha vida Mesmo que você me pegue aqui Você não ia conseguir pegar ele Já era Vocês dois estão ferrados, hein Olha lá Ele tá decidindo quem ele vai pegar É o Nika Adeus, Nika Adeus Como é que eu faço pra poder Resgatar presente Klein Opa Daqui a pouco eu vou pegar mais um giro Cadê você? Não, minha Nika Eu vou deixar aqui Cadê? Se for da live eu não vou pegar o Pablo ali A vingança nunca é plena Cuidado, Nika Você vai acabar morrendo aqui Pera aí Eu falei que eu não ia pegar o pessoal da live, né Mas eu lembrei que o Nika Ele me matou Ele zoou no Opa Pera aí, pera aí Cuidado, Nika Nika Ah, o cara tá atrás de mim, mano Já era Se eu conseguisse agora um farm De O cara é o maior do server Esse tal de Gu Gu Coast Aqui, ó Ele é o maior do server lá Ele tá com Coisa de rei ali Presente Klein Peguei um giro Já vamos pro giro Rápido, rápido, rápido Girar Giro Beleza Tô com 72 Esse aqui eu não sei se é da live Então adeus Desculpa aí E qual você é da live Tem um Esse Ah, é o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o Meu Deus E agora Como é que eu ajudo Não dá pra ajudar Eu sou mais fraco que eles Só se jogar a areia no olho desse Adeus Olha lá, olha lá, olha lá Vamos ver que vai dar Olha lá, olha lá Desistiu Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora que ele tá vindo pra cá Gente, esse aqui no centro dá o que? Esse aqui no meio dá mais pontos? Como é que é? É? Ah, não vi diferença não Amigo de gema, cuidado Amigo de gema, cuidado Gente, me deixa em paz, hein Ó, eu tô de boa Eu não sei quem é esse cara aqui, ó Quase, hein Eu não matei ninguém Matei? O que é esse pitoca aqui? Ah, o Nickoff Não, não vou Não vou bater no pessoal da live, hein Ó, não vou, hein Eu vou Gente, o cara mais forte do server Cuidado, hein Do nada ele aparece Nickoff, você vai morrer? Nossa, sem querer eu acertei ele Olha a risada Risada de pneu furado Não vou Não vou acertar o pessoal da live, hein Eu não sei quem é esse aqui Sai, Nicka Cuidado, Nicka Cuidado Ué, não me viu, bicho Ele veio Veio pra cima Nós jogamos esse jogo Se não, nós jogamos A live foi de F É meu OBS Tá desconectando Eu não sei por que o OBS Tá desconectando Esse sem vergonha Eu não quero trabalhar, não Eu tô sem presente aqui Mano, eu precisava Olha, dá pra pagar 5 Robux E aumentar minha velocidade Ó Adeus, Nicka Caramba Pegaram o carinha Ou ele saiu do server CC agora está em First place E Nicka Já é Ele vai te pegar, Nicka Não dá pra escapar Mano, não tem como dar drible aqui Aqui é na sorte Eu não vejo Ó, Miggema Você tá vendo o que tá fazendo, né Miggema Obrigado, hein Me ajudou Ó, essa turma aqui Eu não conheço Ó, esses três aqui Ó Não sei quem é Ué, moço Cadê o outro cara Que tava ali 109 Daqui a 50 segundos Eu tenho mais um presente Eu não sei o que é Vai, vai Vai lá Ó, tem bastante aqui Não tem ninguém, ó Olha o tanto aqui Quem é aquele pequenininho ali Eu não sei Acho que é o Nicka Office Não dá pra ver direito Nossa, tem bastante comida aqui Esse lado aqui Não tem nenhum bicho aqui Tá vendo? Ah, não é o Nicka Office não É o Nicka Office não O que é isso aqui? Esse Josh Olha, quase, hein Quase, hein Nicka, cuidado Caramba, mano Que porcaria Não vai rápido Dash Ah, tem como Se você apagar aqui Se você apagar Que mal tem, né Notou? Cuidado, hein Nicka Office E tem o TV Alguma coisa Isso aqui é Safe Zone? Isso daqui eu não sei Deixa eu ver se é Safe Zone Não é Safe Zone Oh, Cherie Mister Jogo, já tá encostando aqui, jogo O que? Eu tô em segundo Second place Ó, é que eu não tô Eu não tô atacando O pessoal da live, hein Se eu tiver atacando O pessoal da live É porque é sem querer Não sei quem é Ó, esse aqui Não é da live Vem, moço Ó, interception Pronto, mais um aqui First place Ó, o good boy O good boy não O Mig Jamsen Timinho? Então, timinho seria Ah, não tem como Não tem A galera forte É da live Não é da live não A galera forte É da live O Mig Jamsen Tá me ajudando Ele tá Ele tá me ajudando Calma, calma Amigo 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 E aí, Nicka De novo, hein Ah, resgatar presente Tomara que você já gira Não, 5k Ó, quando eu morrer E aí Cool Dragon Cool Dragon Cool Dragon Adul Que Que esse Mini Mermaid Mini Oh, desculpa aí Caramba, mano Primeiro colocado Tá com o dobro Adeus, Nicka Adeus, Nicka Cessi 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 Make-off O Pablo O que mais tem aqui Ó, deixa o Pablo Fazer o lanchinho dele ali Mas se demorar muito aí, Pablo Eu vou pegar lá, hein Ó Eu vou deixar Deixa, deixa Já Tem alguém parado ali O que que tá acontecendo ali Ai, meu Deus Quem é esse aqui? É o Nickoff's Nickoff's O que tá acontecendo aqui, gente O que é esse Pitoco aqui, ó Ó Tem um Pitoco aqui Pem Tá escutando Pem Caramba Servidores Pro Duas vezes tamanho 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 de um milhão necessário Caramba Ah, então se eu juntar um milhão Eu consigo pra outro servidor É? A receta? Você já foi uma vez? Brabo você então, hein? Caramba Eu tô procurando as pessoas aqui Mas só tem gente da live Olha lá Aninha Pablo Oi? Cool Dragon Cool Dragon Por que que eu vou mudar a cor não Da bolha? Eu tô com uma bolha rosa Eu não quero a bolha rosa Olha o Michael Michael Hi, hi Ai, caramba Big Gemma Ó, Big Gemma, hein Ele tá fazendo Fazendo timinho Como é que faz esse timinho? Não tem como Ah, mas não dá Eu só tô vivo Porque eu adotei a política De não atacar o pessoal da live Porque senão já tinha morrido A galera da live tá melhor que eu Caramba O próximo O meu próximo benefício aqui Vai demorar pra caramba, velho Diego Ô, Diego Tem ressentimentos, hein? Olha o tanto de comida que tem ali Tá vendo? Tá vendo o tanto de comida que tem ali? Vou lá, ó Vai, 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 vai Ó, olha o tanto Ó, ó Só que essas comidinhas aqui Não enchem quase nada Olha lá, ó O melhor jeito realmente É atacar os outros Porque aí você pega o O poder deles Ó Eles nem gostam dessa comidinha aqui Se fosse um arroz, feijão e ovo Eu queria ver se não ia tá bom O que eu posso fazer com esse dinheiro aqui? Skins Ah, eu posso comprar skin, né? Deixa eu ver Eu tô com 30 e poucos Tô com 30 e poucos Então eu vou comprar esse skin aqui de 25 Comprar Comprar Fecha Fecha a loja Agora eu tô Ah, entendi Troquei E aí, Drico Salve, Drico Hadouken Ó Cuidado, Nika Você tá com um poder muito parecido, hein? É perigoso ele melhorar Vai lá, vai lá Vai na frente Vai na frente Que eu vou intercalar Eu vou fechar aqui Miggema e Pabllo Pegou, pegou Atrás, Nika Atrás, Nika Ó Foi o miggema, hein, ó Obrigado, miggema Miggema tá me ajudando bastante Opa, esse aqui vai ser um pratão, hein? Vai, 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 vai 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 Não, não Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Ai Ai, mano Vai Olha que comida Nham, nham, nham Cês Não, não 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 Ah, mano Eu vou perder, cara Olha que patão cheio Já era Acho que é melhor sair daqui Desistir, vai Desistir Ai, caramba Agora ficou impossível Já tava, na verdade, né? Olha isso aqui Olha isso Que, então Tava com quanto, Nika? Cara, cara, cara Tava com quanto? Mano, não tem condições, não É Impossível Chegar em Não sei, esse aqui Não dá, ué Só se pegar todo mundo aqui Mesmo assim, não vai dar É Mas aí eu vou voltar pra cá vazio Não? Ó Pabllo que Ó Vou nem falar nada, hein Caramba Eu perdi aquele almoço Um almoço de 60k Eu perdi, velho 172 Tem que ter muita fé E torcer pra galera Cair do server Oi, tudo bem? Lanchinho É o lanchinho Pra finalizar aqui Corram todos Vou pegar todo mundo agora, hein? Sem distinção Sem distinção Vai Pra fechar aqui agora Pra fechar aqui agora, hein? Pabllo Pabllo Até morrer Agora eu vou até morrer Se não Ele falou Não, não, não Vai Agora eu vou até morrer Sinto muito, Pabllo Caramba 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 Duzentão Duzentão Moço Solta esse controle Vamos lá Até morrer agora, hein? Vamos ver Tô em second place A única ameaça É o sexto que tá ali Na casa do caramba Ali Tudo bem, moço O que você tá fazendo da sua vida? Você tá vindo pra cima aqui mesmo Quem é menorzinho Anda mais rápido, é? Caramba Como é que ele Ai, caramba Ele fez um giro lá Quem é mais Devagar Anda mais rápido É isso mesmo? Acho que sim, né? Porque ele conseguiu dar um Nitro aqui Olha o Pabllo Nossa Beleza, mano Desculpa Só pra finalizar Senão eu não vou sair Tá valendo tudo, hein? Até eu morrer agora Eu não tô fazendo mais distinção, não Eita Será que a gente vai ter uma virada de jogo aqui? Acho que não É melhor nem brincar A minha única ameaça Tá ali Que está vindo pra cá, inclusive Acho melhor eu parar Pera Ai, caramba Acho que ele tá fazendo ali um Opa Olha que almoço Ai, caramba Não Não vai dar certo Se em 15 segundos eu fizer um giro Que me deu o dobro Isso não vai acontecer não, né? Já era 7 6 5 4 3 2 Valeu, Pabllo Resgatar presente O que ganho? O que ganho? Klein 10k 10k Não vou fazer nada com 10k Ah, já era Já era Já era Já era Adeus, gente Caramba Caramba Deixa eu só ver como é que ele tá lá Tá chegando a quase 1 milhão Bom Valeu, galera Sensacional Falei, né? Que era até eu falecer E veio o falecimento aqui O Pabllo ainda veio ajudar ainda, mano Mas agora já era Ninguém derruba ele mais não Só vou observar aqui agora O caos, ó Ele vai chegar a 1 milhão E se vai Olha lá Morri pra ele Valeu, gente Thank you very much Tô chateado agora